Já que eu sou brasileiro e que o som do bandeiro é certeiro e tem direção Já que subir nesse ringue o país do swing é o país da contradição Eu canto pro rei da levada, na lei da embolada, na língua da percussão A dança, mugango, dengo, a gira do mamulengo, o charme dessa nação Quem foi? Que fez o samba embolar Quem foi? Que fez o corpo samba Quem foi? Que fez a ema gemer na boa Quem foi? Que fez do corpo um coca Quem foi? Que deixou o novo lugar Quem foi? Que fez do samba o cantor de lago E diz aí Tião, Tião, põe Fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei E diz quanto foi? Foi quinhentos reais E diz quanto foi? Foi quinhentos reais Olha Tião, põe Fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei E diz quanto foi? Foi quinhentos reais E diz quanto foi? E foi quinhentos reais E já que sou brasileiro do tempero, do batuque, do truque, do picadeiro e do pandeiro e do repique Do pique, do funk, rock, do toque, da patinela, do samba, na passarela Dessa alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela Dessa alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela E já que sou brasileiro do tempero, do batuque, do truque, do picadeiro e do pandeiro e do repique Do pique, do funk, rock, do toque, da patinela, do samba, na passarela Dessa alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela Dessa alma brasileira despencando da ladeira na zoeira da banguela Quem foi que fez o samba embolar? Quem foi que fez o corpo samba? Quem foi que fez a rema gemer na boca? Quem foi que fez o corpo um coca? Quem foi que deixou o ovo no lugar? Quem foi que fez o samba cantor de lagoa? E diz aí, teão Teão foi, moço, fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei Me diz, quando foi, foi guia do ré Eu só ponho o bebop no meu samba quando o tio Sam pegar no tamborim Quando ele pegar e no pandeiro e no zabumba Quando ele entender que o samba não é rumba Aí eu vou misturar Miami com Copacabana Chiclete eu misturo com banana E o meu samba, e o meu samba vai ficar assim Imagem meu Imagem meu Imagem meu Imagem meu Imagem meu Imagem meu Tchau, tchau Tchau